E vamos tratando já de um outro assunto, um homem de 62 anos morreu depois da caminhonete que ele dirigia, gente, ter caído no rio Paraibuna, aqui em Juiz de Fora, perto da região central. Vamos assistir. Uma caminhonete modelo S10 da cor branca caiu dentro do rio Paraibuna, bem próximo à cabeceira da ponte Vandenkolk Moreira, situada na Avenida Brasil. Os militares amarraram uma corda de ancoragem na caminhonete e realizaram a remoção do corpo da vítima, que já não apresentava sinais vitais. Eles ainda tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu. De acordo com os bombeiros, o homem teria tido uma parada cardiorrespiratória. Uma equipe médica do SAMU esteve no local e constatou o óbito. Não soube precisar as causas, sabe tão somente aí que ele já estava em parada cardiorrespiratória no interior do veículo. Aparentemente não tem sinal de lesões e aí foi dado o primeiro atendimento a ele e constatado o óbito pela equipe médica do SAMU no local ainda. Esse foi o local exato do acidente que aconteceu com um homem de 63 anos nas proximidades da ponte Vandenkolk Moreira, em Juiz de Fora. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para descobrir as causas do acidente e a morte da vítima. Quem vai poder precisar isso aí tão somente talvez seja a perícia da Polícia Civil. Fato é que a gente no local não constatou nenhuma marca de frenagem e nem nenhum indício de como pode ter ocorrido esse acidente. Policiais militares também estiveram no local antes da liberação do corpo da vítima para a funerária de plantão. É lamentável, ainda mais se se confirmarem a suspeita dos bombeiros de que a vítima teria passado mal ao volante, por isso perdido o controle, saído ali da pista da Avenida Brasil por onde passava e caído nas águas do Rio Paraibuna, bem perto ali da ponte. Essa ponte ali na altura do bairro Manuel Honório, aqui em Juiz de Fora, já quase chegando no Ladeira, mas em específico no bairro Ladeira, já quase chegando ali nas proximidades também do Mergulhão, que é um trecho da Avenida Barão do Rio Branco. A nossa equipe esteve lá, esse acidente movimentou a cidade na parte da tarde dessa terça-feira por conta da curiosidade e também da forma como aconteceu. Obrigado. Obrigado.